Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos apresentar aqui, pessoal, detalhes, né? Dicas para você comprar a sua picape usada, já que o momento agora é oportuno para a gente comprar a picape usada. Eu vou trazer detalhes aqui para vocês, pessoal, para você saber comprar a sua picape usada perfeitamente. Dicas importantíssimas aqui para você comprar a sua picape usada. Então eu vou pedir para você, com muito carinho, para você compartilhar esse vídeo aí com seus familiares, com aquele pessoal do grupo que você sempre está compartilhando ideias boas. Então ajuda a gente, compartilha esse vídeo para ele, para aquele tiozão, gente boa que você tem, que gosta de uma picape, compartilha esse vídeo com ele, com certeza ele vai gostar. Porque aqui vai ter dicas importantíssimas nesse vídeo aqui, beleza, galera? A gente vai começar pelo interior, tá? Mas antes de começar, eu quero também pedir para você que está passando por aqui, que ainda não é inscrito e gosta de novidades automotivas, gosta de dicas automotivas como essa aqui. Então se inscreva no nosso canal, ajude a gente a bater os 300k, estamos quase chegando lá. E com a ajuda de cada um de vocês, nós chegaremos rapidamente, né? Então conta aí com a colaboração de cada um de vocês. E desde já, eu agradeço a todos que estão se inscrevendo. Galera, então vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui, a câmera aqui para a gente começar pelo interior. Então eu vou começar aqui agora pelo interior, vamos lá. Aqui no interior, fala muito, né, sobre uma picape usada, no caso a quilometragem dela. A quilometragem da picape, né, vai condizer com o estado do veículo. Se isso não condizer, sinal que você tem um veículo adulterado. Com uma quilometragem adulterada, né? Primeiro passo, está no volante. Essa picape aqui, ela tem um problema sério de desgaste depois dos 250, né? Partindo para os 300 mil quilômetros. Aqui nesse local aqui, isso aqui fica branco, galera. Isso aqui em vez de ficar prata, né, fica branco. Então isso aqui é um fator importantíssimo para você prestar atenção. Olha aqui, isso aqui não tem nada, não tem nenhum comecinho de casquinha. Vou até focar bem para vocês aqui do outro lado também. Da mesma forma, né? Deixa eu ver se dá foco aqui então. Isso aqui é um grande fator. Outro fator também é o volante, né? Se você não vai ver, assim, os rentados, os gastos, né? Se não está, no caso, bastante usado, né? Se não condizer com a quilometragem, essa aqui está com 60, vamos dar? Com 64 mil quilômetros, próximo da revisão aqui, né? Ela está com uma revisão próxima aqui para 65 mil. Então já já ela vai fazer uma revisão. Eu conheci essa picape aqui, pessoal, e... E como diz o ditado, né? Eu selecionei ela para a compra, tá? Eu avaliei ela para a compra, tá? Para a filé é para a compra. E já está em 10 mil quilômetros rodado e não tem nenhum problema, né? Foi rodado aí e não deu nenhum problema na picape com os 10 mil até agora. Olha, outra coisa, outro detalhe também é o painel do veículo, tá? Esse painel frontal aqui que a gente fala, né? Não deve ter defeito nenhum, pessoal. Não deve ter defeito. Então, se tiver defeito, conforme a quilometragem, tá, pessoal? Às vezes você vai lá, a quilometragem está marcando 300 mil quilômetros. Isso aí condiz com o estado do veículo, né? Outros detalhes também aqui, ó. Isso aqui desgasta para caramba, entendeu? Agora, outro detalhe também que eu vou falar aqui é que, ó. Essa parte aqui também se desgasta para caramba, tá? Porque o cara troca de marcha, né? Então vai se desgastar muito bem aqui. Então vai desgastar. Aqui também, pessoal, vou abrir e mostrar aqui para vocês. Isso aqui também fica desgastado, né? Às vezes o cara começa a pegar aqui e fica desgastado. Sinal que não está condizente com a quilometragem. Outro fator também que eu vou deixar bem claro para vocês aqui, ó. Vocês podem fazer isso, tá? Vim aqui, ó. Essa aqui está com 60 mil quilômetros. Chegando agora, né? E olha só, com 60 mil. Ela está bem próximo de 60 mesmo, tá, pessoal? Ela pode ter adulterado ali por 10, 20 mil quilômetros, né? Se a loja adulterou, adulterou pouco. Porque tem um detalhe que já já vou mostrar para vocês aí em foto que condiz que ela tem 60 mil. Eu consegui averiguar todos esses detalhes. Aqui também, essas borrachas aqui, ó, né? Senão, quando a picape foi muito surrada, né? As borrachas começam até a rachar. O banco desse tipo de picape aqui, que no caso nós estamos numa Heinex, pessoal, é diferente. Ele vai craquelar porque isso aqui não é couro, tá, pessoal? Isso aqui é corino. O corino, ele é mais fraco do que o couro. Então, ele vai dar uma craquelada a partir de 50 mil quilômetros. Que é mais ou menos essa daqui, né? Então, ela deve estar, essa daqui, deve estar, foi o que eu falei, né? Na hora da compra. Falei, essa aqui deve estar não só com 50, ela deve estar chegando próximo aos 80 mil. Originalmente falando. Então, ela deve estar mesmo com 80 mil quilômetros por causa disso aqui, tá? No restante, a caminheta é filéu. Você pode olhar aqui, ó, que não tem nada de detalhes, assim, avaria, né? Avaria no carro. Na parte de trás, deixa eu só desligar aqui. Esse é um vídeo bem interessante, pessoal. Vamos lá. Vamos me acompanhando aí, que vocês vão entender. Outra coisa também, as portas aqui, ó. Não tem rebarba de tinta, não tem. Se você puxar aqui, você não vai ver tinta, entendeu? Tá original. Vou ver as canaletinhas aqui, é tudo detalhe certinho, ó. Não tem, não tem, não tem mau serviço aqui, né? Você vê que tá tudo original. Aqui também, outro detalhe pra vocês olharem. Esses macarrãozinhos aqui, ó. Essas massinhas aqui, ó. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Vê o seu foco, tá? Olha isso aqui quando vocês forem comprar, pessoal. Nós estamos quase chegando na parte externa do veículo, que eu vou trazer detalhes pra vocês. Mas, ainda aqui na parte interna, eu vou pedir pra vocês dão atenção quando vocês forem comprando isso aqui, ó. Veja se os parafusos têm sinal de desmontagem ou montagem, entendeu? Olha aqui, ó. Esses parafusos aqui, com certeza, já foi tirado alguma coisa. Dá pra ver aqui que ele foi tirado. É um caminete filé, tá bonito. Mas já foi tirado esse parafuso outra vez, tá? Já foi desmontado isso aqui, ó. Pode ver que a gente vê. Você tá vendo lá, ó, onde eu tomei o dedo? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é um grande sinal que o carro já foi desmontado essa porta, tá? Tá bonito, tá zerado. A pintura tá como se fosse original. Mas eu não sei qual foi o fator que a picape já foi desmontada essa porta. Aqui por trás também, tá bem finé, né? O estado do carro aqui mais atrás é um pouco mais difícil. Porque geralmente vai duas pessoas na frente que ajudam a danificar mais o veículo, tá? O restante a gente não consegue enxergar tanta variação. Agora partindo aqui pra fora, depois a gente vai finalizar no motor. Você sempre tem que olhar aqui, ó. Olha o carro diagonal aqui no perfil do carro. Quando você olha o carro no perfil aqui, você vai conseguir ver se a lataria é lata, né? Por mais que foi trocada uma peça e foi pintada, já tá perfeito, né? Não é massa. Que massa apodrece e solta. Não adianta. Massa você vai ter que ter problema uma hora dessa ou outra aí. Se foi trocada a lataria, igual o seguro faz, o seguro vai lá e troca a peça. Aí, perfeito. Fica como se fosse estado de zero. Se a pintura for boa, perfeito. É o caso, acho que ali, né? Talvez uma porta dessa aqui tenha sido avariada. Aí eles trocam a lataria, regulariza tudo certinho, né? Regula certinho e fica perfeito. Aqui no caso aqui, mas de qualquer forma eu vou identificar aqui que as massas aqui, ó. Tá perfeita. Talvez tenha trocado daqui pra lá, no caso, tá? Daqui pra lá, da porta pra trás, né? Então daqui pra cá, ó, não houve colisão. A gente percebe que tá perfeito aqui, ó. Isso aqui não tem detalhe. É coisa de fábrica mesmo. A gente percebe que tem tudo aqui de fábrica. Não tem avaria. Ó, o parafuso tá com a mesma cor da pintura, tudo certinho aqui, sem retoque. A gente não percebe retoque, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Outro detalhe aqui, na parte externa, você vai olhar isso aqui, pessoal. Frisos. Olha, olha os frisos, vê se eles batem. Isso aqui tem que bater, tá? A mesma fresta que tá aqui, tem que tá aqui. Você pode ver que ela tem a mesma medida, pessoal. Isso é importante pra caramba, viu? Aqui do lado também, ó. O mesmo perfil de fresta. Aqui também, ó. Aqui ela já diminui, né? Que a fresta aqui é diferente. A fresta do capô muda um pouco. Mas as duas tem que tá alinhadas, tá, pessoal? Ó, as duas tem que tá alinhadas. Isso aqui tá praticamente 90% alinhada. Aquela lá tá um pouco mais estreita. Essa aqui tá mais aberta. Aqui eu tenho olho de águia, pessoal. Costume, né? Eu já tenho mais de 20 anos quase mexendo com o picape. A gente entende muito bem disso aí. Aqui existe um grande detalhe que eu fui conferir. Eu fiz questão de abrir. Aqui tá uma grande dica, tá, pessoal? Esse vídeo pode ficar um pouquinho comprido, mas não leva a mal. Que eu vou trazer dicas importantíssimas aqui pra vocês, pessoal. Pra vocês chegarem e falarem assim, não, o Edilson Santos quase 10 que o Edilson Santos me deu. Não tem como eu errar na compra da picape. Eu abri aqui, tirei a campana daqui de dentro e fui ver qual o tamanho, a espessura da sapata de freio que estava nessa picape. Aproveitei e fui fazer uma limpeza, entendeu? Eu fui fazer uma limpeza que a Helix é assim, pessoal. Ela é bem selada. Então a sujeira quase não sai. Daí ela começa a ficar assobiando, entendeu? Os pó lá dentro começam a ficar assobiando. Então você tem que fazer... A concessionária faz isso na garantia, né? Ela limpa, tira tudinho, deixa limpinha. Deixa nesse estado que eu tô mostrando na foto pra vocês aí. Aí eu tirei a lona e vi que a sapata está zerada. Ou seja, ela condiz com até 80 mil quilômetros. Com a sapata dessa, pessoal, pra você trocar, você vai trocar com 250 mil a 300 mil quilômetros. Por aí, entendeu? Então se ela tá novinha igual você tá aí, olha o tamanho da espessura da fibra de vidro. Acho que é a fibra de vidro, né? Que tem nela aí, que é essa massa que faz frear. É bem grossa. Então ela tá com quase 5 milímetros. 4 milímetros mais ou menos. É mais ou menos quase zero. Ela vem assim zero, entendeu? Então ela vem com essa espessura aí quase zero. Então foi usada poucas vezes. Então condiz com a quilometragem, tá, pessoal? Então a quilometragem tá batendo com essa foto que eu tirei aí. Eu resolvi tirar e falei, vou mostrar pro pessoal num vídeo que eu for fazer. Então outro detalhe aqui, importantíssimo. Você vai olhar isso aqui, pessoal. O alinhamento da picape. Sempre dá uma afastada, tá? Sempre faça isso, meus amigos. Dá uma afastada. Peça até pro vendedor sair um pouquinho, entendeu? Cara, eu posso olhar a picape sozinha, entendeu? Eu posso olhar a picape sozinha porque você vai lembrar que o vendedor em cima, ele vai ficar povoando sua cabeça e você vai esquecer de olhar os detalhes. Daí você não pode comprar por impulso. Olha aqui, tá vendo? Eu não sei se o vídeo consegue mostrar perfeitamente se ele não vai desfocar. Mas ele tá querendo desfocar. Deixa eu ver se eu foco aqui. Aí, focou. Beleza. Tá vendo isso aí, pessoal? Olha, se você ver, tem um alinhamento perfeito das latarias, entendeu? Você não vê rebarba, entendeu? Isso aí é interessante. A S10 também é do mesmo jeito, viu? Ela tem só um detalhe aqui. Isso aí não quer dizer nada. Não compensa mexer, tá, pessoal? Isso aí eu vi na hora da compra lá. Então, não tem detalhes. Se você for olhar do outro lado também aqui, ó. A lataria não tem. Às vezes, quando é a batida aqui, isso aqui fica cheio de ondulações, tá? Isso aqui fica cheio de ondulações, nunca fica perfeito. Do mesmo jeito também. Isso aí, qualquer picado, tá, pessoal? Não serve só pra rádios. Qualquer picado. Do mesmo jeito, tá vendo? Então, agora vamos pra um detalhe. Galera, picape capota muito. Inclusive, essa daqui. Por que que ela capota? Porque o cara não sabe calibrar essa merda aqui, ó. Chamada calibragem perfeita. Esse pneu, pessoal, ele já parte por um pneu grandão. E a roda é 15. A roda é 15, deixa eu ver se é 15. Não, roda 17, desculpa. Roda 17. Então, esse pneu, no manual, a calibragem dele, se você tem Hilux, vai olhar no manual. Ela fala a calibragem de todas. Então, a calibragem desse pneu é 30, é 29, se eu não me engano, ou 30 libra. É muito pouco. Ah, muito pouco? Não é. Pro tamanho do pneu, não é pouco. É igual ao pneu off-road, meus amigos. O pneu off-road é baixa calibragem. Então, essa é a calibragem dela. Aí o cara vem e coloca 40 libra no pneu desse. Ele vai capotar mesmo, porque o pneu vai ficar duro. Não vai ter aderência na BR. O pneu dessa picape, esse pneu aqui, aro 17, para você andar com ela vazia, sem carga, é 30 aqui, 30 lá. Então, se você jogar 40 libra aqui, essa picape vai perder estabilidade. Ela não vai, o pneu não vai grudar no chão. Então, uma grande dica aí. Procura sempre olhar o manual do teu veículo, a quilometragem, ou a medida correta da calibragem do pneu. Entendeu? Agora vamos partir para o detalhe que eu estava falando para vocês aqui, que eu voltei. Sobre o assunto de capotamento. Você quer saber se a picape foi capotada? Olha aqui, olha. Aqui, olha. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês. Olha isso aqui, olha. Confira esses detalhes aqui, olha. Está vendo esses detalhes aqui, olha. Isso aqui, olha. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui não tem como o cara fazer, galera. A não ser que eu trocar carroceria. Já já eu mostro para vocês se eu trocou carroceria. Você vai saber se eu trocou carroceria ou não. Então, vamos lá. Aqui, olha. Está vendo esses detalhes aqui, olha. Isso aqui não tem... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. É isso. Esses detalhes aqui, olha. Jamais ele vai conseguir fazer, galera. Está vendo isso aqui, olha. Esses detalhes aqui nunca mais vai ficar perfeito. Então, isso aqui nunca mais. Nunca se bater, nunca mais fica igual, tá? Então, ah, quero saber se ela foi capotada. Está aqui, olha. É só acompanhar esses frios aqui. Está daqui como lá. Essa rebarbinha aqui, essa emenda aqui que vem de fábrica, nunca vai ficar igual. Então, está aí um grande detalhe para você olhar. Isso aqui também. Isso aqui fica... Nunca mais fica do mesmo jeito, tá? Isso aqui fica feio para cacete. Agora... Ah, mas ela trocou a capota. Eles trocaram a carroceria da picata. Ela capotou, ele foi lá e trocou a carroceria, regularizou. Mas não está divulgando para mim. Beleza. Aqui, olha. Você vai entrar debaixo. Olhar os parafusos da carroceria. Quais são os parafusos da carroceria? Vou mostrar para vocês. Esse aqui, olha. Está vendo aqui um aqui? Deixa eu ver se eu for. Esse aí, está vendo? Esse aí, junto com os outros. Esse é o parafuso da carroceria. Se esse parafuso estiver igual, como eu mostrei para vocês ali, mexido, né? Olha esses cantos do sextavado dele ali, né? Se esse sextavado estiver mexido, estiver como se fosse amassadinho, como se estivesse desapertado, né? Tirado o parafuso, vocês vão saber. Entendeu? E se você prestar atenção, lá na frente tem mais. Aí vai indo, né? Dá uma olhada. Por isso que eu falo para vocês. Olha, comprar picape é um pouco difícil, pessoal. Por causa disso. Porque a picape, ela capota muito. Então, aqui na frente tem outro. Aqui parece que tem outro. Mais para o meio tem outro. E aqui embaixo, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Me perdoem, pessoal, que eu estou gravando sozinho. Coloca a mão aí, às vezes aí. Mas vamos lá. Aqui, isso aqui tem que estar... Essa lataria aqui, a picape bate muito a traseira também, pessoal. Bate muito a traseira. Olha aqui como é com as folhas, está tudo certinho. Isso aqui tem que estar desse jeito, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só qual que é o celular certinho. As folhas tem que estar certinhas. Pode olhar aqui, viu? Olha, está vendo? É interessante vocês fazerem... É interessante vocês fazerem essa averiguação, está vendo? Certinho. Não tem defeito aqui, olha. Tudo original, cara. É lata pura. Sem massa, sem nada. Entendeu? Tudo certinho. Isso aqui nunca fica igual depois que bate. Nunca fica igual, a não ser que eu troca nova. Porque geralmente os caras não conseguem trocar, pessoal. Está certinho, está vendo? As latarias, esses cantos aqui, olha. As pontas aqui do para-choque. Tudo certinho. Deixa eu afastar para vocês virem. Então, esse é um vídeo. Auto ajuda, pessoal. É difícil. Mas você vai ter que fazer isso. Ah, eu vou ter que abaixar, Edilson. Se você quiser comprar picape, com a minha dica aqui, você não está pagando nada. Apesar que o pessoal cobram para fazer esse tipo de consultoria, né? Eu não cobro, não, pessoal. Compra aí. Deus abençoe a sua vida. E segue o meu canal. Eu só quero que você não saia do nosso canal. Só isso. Segue o nosso canal aqui. Sempre eu estou trazendo novidade como essa aí. Compartilha o vídeo. Só isso. Agora, na motorização, segue a mesma coisa, tá? Deixa eu abrir aqui. Pesado. Picape é carro para marcha, pessoal. É carro para carro para marcha. O negócio é pesado. Como diz o ditado, né? Uma coisa para homem. Ó, a motorização, ela condiz também muito, né? O estado que está as peças, tá? Se você conseguir ver, que geralmente, às vezes, a picape vem muito suja, o cara usa na fazenda. Mas se você conseguir ver aqui, ó, né? Se não foi montado, entendeu? Está vendo as peças? Isso aqui está seladinho, ó. Não é nem... Você nem precisa olhar essas tintas, tá, pessoal? Que tinta é o cara para colocar tinta de novo. É... Marca de... Marca de... De chave no parafuso, tá? Marca de chave no parafuso. Isso condiz, mole. Sinal que a picape foi selada. Detalhes aqui também, ó. Isso aqui, ó. Se não tiver com a cor original, se tiver novinha, porque foi pintado, tá? Isso aqui é cor de fábrica, tá, pessoal? Essa cor aqui é de fábrica. Não tem defeitos a picar. Olha lá, ó. Está vendo essas emendas aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês essas emendas aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Esse celular está com uma frescura de não focar. Mas acho que deu para vocês verem. Essas emendas aí, meu amigo, nunca mais é a mesma. Aqui, do mesmo jeito também, ó. Deixa eu focar de novo. Aí, ó. Está vendo? Essas emendas aqui, ó. Nunca mais é desse jeito. Se você ver diferente do que está aqui, é sinal que a picape já foi toda abatida à frente dela e os caras aí desamassaram, né? Tiraram de volta aí para poder arrumar. Ó, está vendo? Essas aqui, ó. Esses detalhezinhos aqui, ó. Ó, está vendo? Isso aqui é original, meu amigo. Isso aqui não consegue. A não ser que ele troca a peça inteira, né? E aí fica caro, às vezes, para o cara trocar a peça inteira, entendeu? Está vendo? Isso aqui, ó. Olha lá o macanãozinho lá que subiu certinho, está vendo? Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês verem. Esse... Essa massinha, né? Os latueiros, se não me engano, chamam para falar macarrão. Então é isso aí, pessoal. Na motorização também aqui, ó. Tudo certinho, ó. Motor FIDER. Reguladinho certinho. Sincronia do motor perfeito. Não tem... Você não vê barulho de válvulas, tá? Está certinho a sincronia do motor. Do outro lado, da mesma forma, eu não vou filmar de pé porque tem uma gravadura ali do veículo, tá, pessoal? Mas a diantria da picape é a mesma coisa, pessoal. Você olha aqui, ó. Fresta. Na lataria, se eu corrijo muitas frestas, tá? Fica atento para as frestas. Nas frestas aqui, ó. Isso aqui condiz muita coisa, tá? E o restante vocês vão analisando aí. Agora eu vou... Para finalizar aqui, pessoal, esse vídeo, eu vou ligar o veículo para os bons entendedores aí de picape que conhecem o motorizadinho, os amantes do motorizadinho, como eu, vai gostar de ouvir o barulho desse motor, né? Estamos aí com um dos maiores motores do Brasil. Esse e o MWM. Os dois maiores motores do Brasil. Eu, na minha concepção. Olha, o suponhinho do motor. Escuta. Como diz o rapaz lá, né? Escuta a melodia aí, ó. Eita coisa linda, né? Isso é música para os meus ouvidos. Olha aí, ó. Isso é lindo. Outra coisa também aqui, pessoal, ó. Esses detalhes aqui, se estiver assim, né? Condizente com o ano. Se estiver muito novo isso aqui, se estiver muito limpinho, muito novo, no estado de zero, que é a idade do carro que é 2015, isso aqui tem coisa errada, tá? Se for novinho demais, se não estiver assim, ó, nesse estado de uso normal, é batido. Batido e trocado. Aqui, da mesma coisa, ó. Tudo pecinha certinha. Então, é mais ou menos por aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!